A Universidade do Minho acaba de lançar um programa inovador, bastante diversificado, com profissionais de referência. Para além de ter a chancela da Universidade do Minho, portanto nestes cursos executivos, existe um dos módulos que é da minha responsabilidade, que é a pesquisa de marketing digital, que tem grande vantagem. Estes módulos interligam-se entre o mundo online e offline, dando mais informação das novas tendências de pesquisa de mercado. E neste módulo vamos abordar várias ferramentas como como determinar a procura do mercado, portanto no mercado temos sempre dois vetores, a procura e a oferta. Se soubermos qual é a procura, é muito mais fácil darmos a oferta certa. Metodologias de pesquisa online, que ferramentas utilizar, como pesquisar, que informação recolher, como pode monitorizar os social media, portanto os redes sociais e para além disso, o que é que está a ser partilhado, o que é que está a ser dito e como é que essa informação pode acrescentar valor para o seu estudo de mercado e também utilizar o Web Analytics para monitorizar comportamentos em várias plataformas, website, aplicações mobile, publicidade, plataformas de vídeo, etc. E também definir as métricas de desempenho e controlá-las e obter essa informação para que desta forma consiga ter controle da informação e definir uma melhor estratégia, começando pela pesquisa de mercado. Inscreva-se já, é um curso com lugares limitados, da abrangência nacional, por ser inovador e ser muito interessante para poder ter uma melhor estratégia, uma melhor definição do seu plano de negócios, da sua empresa.